Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian, dirigente do tempo de Umbanda, Oxó, Semanjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez aqui no canal, meu irmão, meu irmão, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal de Umbanda e Religiosidade, espero de alguma forma contribuir para a tua caminhada, te peço uma oportunidade, acabou de chegar, caiu de paraquedas, alguém te indicou, já clica aqui embaixo no inscrever-se e vem fazer parte da família Devaneios. Na sequência, já deixa aquele like que é super importante para o nosso trabalho, de fato, para a gente aumentar a relevância. E também, se fizer sentido para você, clica no sininho para se notificar de cada vídeo que a gente suba, e, vou mais além, também, se fizer sentido para você também, curte, comenta, compartilhe esse vídeo nas tuas redes sociais, compartilhe esse vídeo nos teus grupos de WhatsApp, isso se o teu dirigente, obviamente, permitir. E lembre-se, se o que eu falo aqui for diferente do que o teu dirigente fala, é ele que está certo, e não sou eu. É ele que você deve buscar para aprender. Aqui é só um complemento a eventuais ensinamentos do teu dirigente. Dito isso, vamos lá para o começo do vídeo. Se perceberam que eu estou um nojo hoje, até consegui fazer edição, baixei um negocinho aqui de editor. Não manjo muito ainda, mas estou aprendendo a gente chegar lá. Vamos ver. O importante é levar qualidade e um bom conteúdo para vocês. Mostra mais, não mostra mais aqui embaixo. E no primeiro comentário fixado, tem todas as nossas redes sociais. Instagram, Facebook, canal, link para ir para o Telegram, está tudo aqui embaixo. Então, já clica lá, segue a gente e vamos embora. Orixá e Falangeiro. Vamos falar sobre isso. Eu não sei se é tua dúvida, se você já passou por isso, se é uma dúvida que te chama a atenção, mas vamos falar sobre isso. O que são, afinal de contas, ou quem são, afinal de contas, os Orixás e os Falangeiros? São a mesma coisa? São coisas distintas? Pois bem, então vamos lá. Partamos do princípio, e tem vídeo no canal falando sobre isso, mas se você quiser, deixa marcado aqui nos comentários que eu faço, atualizo um vídeo sobre isso. Tudo é Deus. Então deixa eu voltar aqui. Tudo é Deus. Deus é o todo. Deus está aqui. Deus emana faixas vibratórias com as suas potencialidades. E a cada faixa vibratória, nós, umbandistas, damos a denominação de um Orixá. Então, por exemplo, deixa eu te explicar. A emanação da faixa vibratória, aquela potência divina da fé de Deus, eu chamo de Oxalá. A potência divina do conhecimento de Deus, eu chamo de Oxóssi. A potência divina da lei de Deus, eu chamo de... Você pensou em Xangô, né? Mas não é, é o Gung. E a faixa divina da justiça de Deus, eu chamo de Xangô. E assim por diante, incluindo todos os Orixás. Deu para captar? Então, para deixar claro, o Orixá, ele não é... O Orixá não é um ser. O Orixá não é uma pessoa. O Orixá não é nós aqui que fomos sendo promovidos nas esferas espirituais até virarmos o Orixá. Não. O Orixá não é isso. O Orixá é força divina. O Orixá é uma canalização de uma potência divina. Então, o Orixá não tem forma. Ah, Renato, mas e o sincretismo que a gente faz lá das imagens católicas, ou mesmo das imagens dos Orixás africanos, são representações tão somente. O Orixá não tem forma. Isso no nosso fundamento, respeitando entendimentos diversos. Se na tua casa, se o teu dirigente diz que Orixá é um santo que foi promovido, se o teu dirigente disser que Oxóssi é São Sebastião, ou o Gung é São Jorge, assim por diante, está tudo bem, sem problema nenhum. Então, eu estou te passando aqui o meu fundamento, tá bom? Para deixar isso bem claro, para não gerar nenhum tipo de desconforto. Enfim, então, compreendendo que o Orixá não é um ser, mas sim uma força de Deus, estou falando do Orixá, existem os Orixás menores, que são seres evoluídos, que se manifestam na força daquele Orixá, mas aí é uma outra história para um outro vídeo. E dentro desta faixa vibratória, então, vamos pegar aqui uma linha bem conhecida, Oxóssi. Então, dentro desta faixa vibratória de Deus, desta potência de Deus, do conhecimento, que nós chamamos de Oxóssi, dentro desta faixa, transitam, residem, ou têm afinidade com esta faixa vibratória, diversos espíritos que vão evoluindo até atingirem o grau, por exemplo, de caboclo. Tá bom? Então, este espírito, que teve experiências terrenas, que teve a sua evolução nos planos espirituais, atingiu uma iluminação muito alta e ganhou o grau de entidade. Ganhou o grau caboclo, por exemplo, poderia falar de preto velho, de Exu, não importa. Atingiu o grau caboclo. Esta entidade, que transita nesta faixa vibratória, este é o falangeiro. Este é o falangeiro. Então, as entidades que nos acompanham são também conhecidas como falangeiros. Então, você percebeu a diferença de orixá e de falangeiro? São coisas bem diferentes. Ah, Renato, nunca ouvi falar nesta expressão falangeiro. Relaxa, não tem problema. Renato, eu não uso a expressão falangeiro. Relaxa, não tem problema nenhum. Está tudo certo. Fica tranquilo com relação a isso. Mas, para você saber, o falangeiro são as entidades, os falangeiros são as entidades que se manifestam nos terreiros no nosso dia a dia. Ah, Renato, caboclo é o falangeiro? É. Preto velho é o falangeiro? É. Marinheiro é o falangeiro? É. Exu é o falangeiro? É. Toda e qualquer entidade, a gente pode falar os falangeiros. Ah, então aqui a gente quer chamar os falangeiros de Oxóssi. Se a gíria for de caboclo, venham os caboclos de Oxóssi. Ah, gíria de Exu. É mais incomum isso acontecer. Mas queremos aqui os falangeiros de Xangô. Aí só vai se manifestar ali Exu que for dessa vibração, da vibração de Xangô. Tá? Deu para esclarecer esse ponto? É interessante a gente fazer essa divisão, porque até libera a gente, para no futuro muito próximo, a gente começar a mergulhar para falar um pouquinho sobre os orixás. Eu vou trazer aqui para o canal esse conteúdo também. Aliás, me diz se faz sentido. Escreve aqui embaixo que é importante a gente ter essa informação. Mas então, esclarecendo pela última vez para não restar dúvidas. Orixá. Orixá é força de Deus. Orixá é potência divina. Orixá é virtude divina. Dividida em faixas vibratórias. O falangeiro. O falangeiro é o espírito que, evoluído, chegou aos graus de entidade, acabou que perturbar, deixou, não importa. E ele transita dentro desta faixa vibratória. Tá bom? Via de regra. Então, por exemplo, exemplos práticos. O guia-chefe do nosso terreiro. Caboclo Sete Cruzadas da linha de Oxóssi. Ele é um falangeiro da linha de Oxóssi. A senhora Tialian. A senhora Tialian, o guia de trabalho dela do dia a dia, é o caboclo Baturité. Então, o falangeiro é o caboclo Baturité, da linha de Ogum. E assim por diante. Ah, Renato, na minha casa, quem comanda é os Sete Pedreiras de Xangô. Então, ele é um falangeiro de Xangô. A homenagem aqui, meu primo lá em Maguá, o terreiro dele é comandado brilhantemente pelos Sete Montanhas. Então, pai Sete Montanhas, o falangeiro de Xangô. Com isso, você começa, meu irmão, minha irmã, a colocar cada coisa no seu devido lugar. Cada pecinha para começar a se encaixar. Porque, às vezes, fica muito confuso. Quando a gente fala de orixá, quando a gente fala de falangeiro, as pessoas acabam se confundindo. Isso, eu estou te falando, o meu entendimento, tá? Pode ser que o entendimento do seu irmão seja outro. Pode ser que o entendimento de alguma outra pessoa que grava vídeo aqui para o... que traz conteúdo para o YouTube, seja outro, não importa. Eu estou te passando a nossa compreensão sobre este assunto. De forma que, para você que está ouvindo, que está assistindo este vídeo, fique claro que orixá é uma coisa, falangeiro é outra, totalmente diferente. Tá bom? Então, dito isso, caminhando aqui para o encerramento deste vídeo, se fez sentido para você, curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha. Se esqueceu de deixar o seu like no começo, deixa agora, que é muito importante para o nosso trabalho, por favor. Também, se for permitido, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, do terreiro, se eu estou dirigente, obviamente, permitir. E, em caso de dúvida, deixe aqui nos comentários, que aos pouquinhos a gente vai falando, trazendo mais conteúdo nesse sentido. Não esquentem sua cabeça com relação a isso. Tá ok? Foram esses os meus comentários para o dia de hoje. A minha gratidão, o meu axé, o meu saravá, e um grande, um grande, um grande, Um grande abraço.